Eu tô sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te digo mais Eu vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No meio de quem nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Eu vou tentar ser feliz Sem você É Quanto mais amor vai sofrer É que ela te faz chorar Que solta-me Que solta-me Que solta-me É Quando é forte vai sofrer Se é de verdade vai chorar Que solta-me Que solta-me Que solta-me Tanto que eu fiz pra conhecer Que o que me resta é chorar Que solta-me Posso ficar à vontade? Que solta-me Que solta-me Por favor não vá Me escuta um pouco mais E se eu tentar te ensinar Depois se desce mais Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só sei onde mais ninguém No celular Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Mas se é assim Quer mesmo ouvir Eu devo chorar Mas vai passar Me diz Nós e nós dois Foi o culpado Quer mesmo ouvir Mas vai passar Que solta-me Não há um outro alguém Que solta-me Então me diz Vamos saber Nós e nós dois Foi o culpado Quer mesmo ouvir Mas se vacinei Você também Mas tudo Tudo que eu quis Foi por amor Não vou me arrepender O que fazer se for Já não dá mais Pra responder Artor Me vem entregar Artor Tente entender Foi tão legal Quanto que o amor acabou Ponto final Tudo acabou Parece que você nunca percebe Que quando o amor acaba Ele enfraquece Eu sei que é difícil Desencarar a decisão Não Eu sei que pra vivermos Um com o outro Tudo que nos sinto É muito novo Se parar É melhor Procoração Sei lá Sei lá Sei lá Talvez pudesse Te entender Sei lá Sei lá Quem era se o amor Sorrisse pra mim Não dá Fingir um sentimento assim Não dá Fingir um sentimento assim Sei lá Sei lá Sei lá Sei lá Você tem tudo o que eu preciso Pra ser de mais poucos juízo Quando se entrega, quando ama Pro nosso acasalamento Se eu não tiver, arrumo tempo Toda vez que você me chama No entanto você se aborrece E do meu amor desconfia Quando a sábia natureza Traz pro seu corpo aqueles dias Mas você nunca me chamará Nesses dias nem te rezo E sozinho quase vou Te desejo Deixa eu me rezo Pra que vai me dar Vem te desistir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar Deixa eu me rezar Despecora pra tirar a fantasia Pra que a menina se sinta a vontade Eu possa te lidar, não vou desistir Deixa eu viver sua realidade No dia a dia da vida Vem te desistir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar Antes de achar Despecora pra tirar a fantasia Pra que a menina se sinta a vontade Um pouquinho mais disso aí Apague a luz Apague a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Toma cuidado Fazer amor É tão gostoso, apaixonado Apague a luz Na intimidade Na intimidade O amor conduz Quando é verdade Faz do meu sonho Realidade Vem meu amor Apague a luz Fique à vontade Canta, Tropicana Conhecimento Tropicana Com quem te adora, com quem você ama Canta, Tropicana Conhe a luz Com quem te adora, com quem você ama Não tem medo Não tem medo Não tem medo Apague a luz A luz O desejo Acensa Não tem medo Canta, Tropicana Teu braço, abençoa, me ama E se vai agora não precisa mais Não é mais amor por ele, só mais amor Não é mais amor, não é mais amor Não é mais amor de emoção Apaguei a luz do desejo Seja no teu coração Eu agradeço a Deus, não existe você Por fazer nascer o amor Eu não sei de mim o que seria Se a sua voz, o que é entre nós Você, que é o meu sonho de amor e verdade Você, é o resumo da felicidade Vai, vai, vai Você, que dança essa minha loucura Que me faz viajar em cambura Eu só quero amar você Que é o meu sonho de amor e verdade Você, é o resumo da felicidade Vai, vai, vai Você, que dança essa minha loucura Que me faz viajar em cambura Eu só quero amar você Olha, não entendi por que não quero ficar Olha, ao seu redor você vai me... Mas ao ver o que tento se mostrar Olha, naquele dia em que você chorou Olha, falou daquele que te fez sofrer Tá doendo sim Tá doendo sim Tá doendo sim Não sei Pra que vou me evitar Vou resistir Eu te amo e resolvi falar Não me vê O pôsão tá chorando Que o melhor amor Só você que me deu Diz que quer ficar Diz que vai ficar Não me vê Como um amigo seu Diz que é assim Diz pra mim Diz pra mim E o melhor amor Amar você Amar você É feito uma canção que eu passei Prazer É como um livro bom que eu acabei Diz pra mim É tudo pra você É dar prazer E ter ao mesmo tempo Desfavecer E acordar até por dia Sem ter É tudo que é de bom Amar você Amar você Oras, dias, meses A luz A te amar Homem Hoje Sempre Eternamente Eu vou te amar Em águas claras De navelheir Em desespaços O ar voer Como te encontrei Foi bom me encontro No céu e o mar O céu e a lua Se namorarem Em água Mal te encontrar Em águas claras De navelheir Em desespaços O ar voer Em águas claras Quando tirei Foi bom me encontro Do céu e o mar Do céu e a lua Se namorar Em águas claras Diz pra mim Que vai ficar Você sabe Precisamos conversar Eu jamais quis Se deixar Você prometeu Tentar se aproximar Não tenho nem palavras Mas pra me explicar O que aconteceu Não quero nem Me lembrar Eu preciso Se abraçar E te beijar O meu coração É teu lugar Será que me deixou Do que eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo Se já quer estar Desiste alguém O que falam Do meu lugar Diz pra mim O que sou pra você Se eu sou pouco ou nada É melhor me dizer Na minha vida Eu preciso me te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado Com essa decisão E se é filha da oposição Estão querendo te afastar de mim A nossa história não termina aqui Mas o que eu quero Eu não vou desistir Tenho certeza Eu vou até o fim Não é tão ruim Dizer Assim sempre eu disse Essa é o clássico que todo mundo conhece Aí fica fácil pra caralho Por que será que você Por que será que você Não fica Não fica comigo É o clássico É o clássico Sem essa de querer convidar Vamos cantar O nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Faz o que eu tô sentindo Você vence de não ver A solidão O nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca nega assim Eu nunca vi O nosso amor O nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Nossa paixão Faz o que eu tô sentindo Você vence de não ver A solidão O nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca me nasci Eu nunca me nasci Só na hora da dor Você vem me dizer Só na hora da dor Que eu sigo pra você Alô, Raizinho Alô, meu torino Já sofri demais Mas é hora De me achar de mim Já sofri demais E esperando você decidir Mas é hora do amor No auge do prazer Eu percebi que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Nos seus planos Ser apenas opção Se não foi capaz De fazer feliz Eu nunca mais Aprendi com você A me amar Pra valer A paz Tarde demais A paz A paz Eu nunca mais Aprendi com você A me amar A me amar Mais uma que todo mundo gosta De manhã Sem te ver Sinto um vazio em mim Não tem explicação Viver longe de alguém E é meu céu de estrelas Eu nunca pensei Viver apaixonado assim Mesmo na solidão Eu não aguento mais A dor que está Nada 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 Nos seus planos A água O 없이 Cosse Tudo vai Mudar Quando eu Te encontrar Tenho fogo pra acender Nada, nada vai separar você de mim Eu não vou desistir Nada, nada vai separar você de mim Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Eu te deixasse em paz Me disse vai e eu não fui Não, não faz assim Não vai pensando que eu sou seu Que eu sou seu e que eu sou seu Não faz assim Não, não faz nada Não vai pensando que eu Eu não sei se vale a pena Aceitar desse teu jeito Todo mundo tem defeito Por favor, não tô querendo te julgar Somos juntos diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó e vai ficar pior Se a gente não parar, vai doer Alô, Regi! Só tem jeito fácil de terminar Eu sei que vão sofrer Mas te amo e não quero te machucar Eu também tô tentando ser forte Não chora, olha pra mim Vai ficar tudo bem quando... Canta, Tropicão! Vai! Alô, Regi! Alô, Regi! Alô, Regis! Não me esqueça que ela é É a época da escola Tá me desonando bola Se a Gabi passava o seu carrero E as vezes dava bola E a gente namorava Eu chorei quando você saiu de cena Pra fazer do super mal De outra cidade Eu fui pras forças armadas E você da minha história Me batendo de saudade E depois caí no mundo Nessa minha trajetória É o milagre de encontrar agora O melhor é que ele mora Primo! Você já tem compromisso Tem aliança no dedo e três O melhor é que ele mora É pra evitar o risco Se partir alguém ou... Canta, Tropicão! Canta, Tropicão! Primo, te amo! Desejo pra você Mas de saúde, que é bom ver o que é Pra você cuidar do seu, pra eu cuidar do seu Mas nesses nossos sentimentos Te entregarei, meu Deus Pra você cuidar do seu, pra eu cuidar do seu Olá, hoje eu te vi pela televisão Mostrando ao seu povo aquela canção Cativando todos com a sua voz Cá entre nós, querida voz Não saio espalhando, mas eu sou seu fã Me sinto honrado ao te ver de manhã Mesmo atrasado, seu bom dia é meu Anoitecer Eu te perdi de vista Mas vejo sua conquista Isso ameniza a falta que você me faz Estou te esperando Continuo me sonhando Estou logo atrás Buscando mais Ouça essa canção Tenha mais importância O fim de mim É o mais resumido agradecer O mais contorrefrão que eu pude fazer Mas não passa importância Se eu fizer assim Cantando Pois seu canto também me deixou Cantando Quero te abraçar quando amanhecer Com orgulho no peito poder dizer Por tão pouco Eu perdi você Fiz o foco Pois enlouquecer Tanta aparição E ficou para trás Olha Pra viver assim Tá doendo em mim Tanta solidão Eu te jurei meu amor E se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração Hoje eu Saudade me faz sofrer Tá arrebentando Tá arrebentando Tantas lembranças O ar pariu Me fazem chorar Me fazem chorar De novo me encontrar Você Hoje eu Sonhei com você Saudade me faz sofrer Você tá gravando essa porra mesmo Tantas lembranças Eu tô gravando Me fazem chorar E me faz sem querer E eu vou encontrar você Não existem mais palavras Que eu possa escrever Pra eu falar de tanto amor Entenda por favor Que uma gata é muito louco Para revelar o retrato da tristeza E a cicatriz da saudade que você deixou No meu, que beijo gostoso, tatuagem de amor Não tem jeito, não vai sair de mim Essa dor Entendo o que eu vou te dizer De volta pro meu coração E eu não posso ouvir Eu não tenho razão nem porquê Nem me acostumava a saudade Nem vínculo a paz se parava Nem vínculo a paz se parava Eu não tenho razão nem porquê Não leve a mal Eu sei que eu não sou este bom E eu sou uma gata de amor De alguém que te quer de verdade Não existe, irmão Tão falando que eu tomo a cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo, eu te quero Eu assumo, eu pago pra ver No amor tanta coisa acontece Só quem está tenta me pode entender Dessa vez eu não vou me fechar Eu não vou me esconder E o passado não tem importância Nem quero saber O que importa de amor em diante Sou eu e você As histórias, amor que te vimos Vão mais perto do meu coração Nós ficamos amadurecidos e sábios de coração Nosso sonho não é a ilusão Quero ser feliz, você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo, nosso amor Me leva pra onde você for Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Todo o semistério de rio Ou toda a leveza de um mar Se a cara une todas as coisas Quantos elementos vão lá Sentimento, fogo e água Com a transparência no ar Ela sai em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando eu vejo a tarde cair Ela não está Talvez ela saiba de fora Ela precisa ir ao seu olhar Ela só precisa de si Alô, saideira, amor! Quem sobeu o refrão pode se sentir a vontade, tá? E aí, caralho! Kiki! 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 Nenhum azul do mar consegue esconder Consegue ocultar É sério, é pra valer Venho me dizer Que o nosso amor não vai morrer Venho me dizer Que é mais fundo o sentimento Basta você entrar Pro nosso amor Pra viajar Pra viajar Pra viajar Pra viajar Pro nosso coração Sone milagre Vem me dizer Que é mais fundo o sentimento E o mal Vamos namorar Vamos navegar Me peguei juntando as pazes da nossa união Que se equilibrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me desfilei E você me notou Eu sei que fui um fraco em cima de mim Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sentamento de eu e de aprender A gostar de quem Gostar de mim Sem perceber eu me morrer E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão que é machucar Meu pobre coração Eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Eu me envolvi sem perceber Agora meu amor Esse equilibrado é legal A gente vai chamar nossos amigos A gente vai chamar nossos amigos Vamos dar continuidade do nosso barote, tá? Ei, BSP Chegou a hora, meu compadre Vambora Só no final Só no final Que você caiu na legal Só no final E disse que não foi por mal Eu te falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Então foi por amor Que eu suportei tanta dor Mas vem cadê Você me deixou e me chocou Eu te falei Bem antes de acontecer Nada a ver Nada a ver Isso é que dá Você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube no divão Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Isso é que dá Isso é que dá Você já fez acontecer E tá pedindo pra voltar Não tem mais jeito, já perdeu Você não soube no divão Agora a gente nada a ver É muito tarde pra chorar Vambora, vamos cantar Vambora, hein? Eu jurei pra mim Não te procurar Ao fim Não dá pra suportar Agora era fera Chega de brigar Não dá, não dá Chega Não dá, não dá Chega Tô livre do solto pra jogo Doido pra um bom Se for com gente O benzinho vai me ganhar Doido pro solto pra jogo Doido pra lá Se for com gente O benzinho vai me ganhar Doido pro solto pra jogo Doido pra lá Se for com gente Um beijinho, um beijinho, vai me ganhar Tô limpo, solto pra jogo, tô do meu amor Se for com o jeitinho, um beijinho Essa noite foi demais, tudo que aconteceu Eu que esperava só ganhar um beijo seu Mas quando eu me detarei, me peguei na sua mão Já estava dominado, era seu meu coração Logo eu, que não soube me entregar Me entreguei, me perdi, juro, sem você não dá Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração, eu tô amando você Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração, eu tô amando você Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Coração, eu tô amando você Afinal, é verdade o que eu vou te dizer Esse medo seu Sofreu de me entregar Barragem, no meu sonho sonhar No meu canto, é verdade o que eu vou te dizer Que eu tenho muito amor Nada, que eu tenho muito amor Nada Acelera o coração Lembra-se a passar por mim Com esse ar de sedução São centórios da paixão E eu te vejo nos meus sonhos Me perdendo nos seus besos Tudo pode acontecer a viver Só depende de você O que posso fazer Pra você me aceitar Agora se entrega Vem que você podia Andréia! Me olha, não nega Tem cheiro? Oi, bumbum! Agora se entrega Se entrega, sou de cabeça Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Acelera o coração Lembra-se a passar por mim Com esse ar de sedução São centórios da paixão Eu te vejo nos meus sonhos Me perdendo nos seus besos Tudo pode acontecer Só depende de você Só depende de você O que posso fazer Pra você me aceitar Agora se entrega Vem que você podia Eu te vejo nos meus sonhos Realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Agora se entrega Vem que você podia Eu te vejo nos meus sonhos Realizar Me olha, não nega Tem cheiro de amor no ar Lelele, lelele, lelele Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Quem tá gostando bate na palma da mão pra dar uma parol pra gente aí A gente vai colocar o coração em dia agora, tá? Oi, Bia! Já me cansei de ficar por ali Vagando sem destina chorar por você Aposei tudo que tinha E desistir, mesmo assim não desistir De ser feliz Eu sei que pode até demorar Pra esquecer Todas as coisas que vivem com você Tanto amor Mas eu perco a esperança De encontrar Nem que seja no infinito Eu vou buscar Alguém que venha a mim trazer a paz Do amor Que tira as facas do meu peito e deve a dor Que não sabe e não pode Mas que é merda ter que te dizer Acabou Acabou Alguém que acabou Essa é a paixão Diz o meu Diz o meu De coração De almoçar Que não sabe e não sabe e não pode Esse é o teu amor Mas que é merda ter que te dizer Que acabou Passa o dia ao tempo passar E a saudade me maltratar Eu tô carente e tô sozinho Eu sinto falta do amor Que você sabe Que você sabe Que você sabe Que você sabe Só vai machucar Louca paixão Louca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Isso Louca paixão Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar